Ah é, lembri, lembri da história da... Eu contei uma história de terror agora que aconteceu comigo Eu tenho uma boneca mais assomada, como assim, doce? Mas é bem uma história de terror que eu ia contar, tá? Prossiga, é o seguinte Tava uma vez... Pô, eu tinha... Assim, na história dessa história de terror envolve a minha bisavó Eu tinha, até um tempo atrás, uma bisavó Ela tava viva, não estava mais entre nós E ela ficava aqui em casa direto Ou era aqui em casa, ou era em casa dos meus primos Tá ligado? Tipo, tem companhia, tem companhia Daí ela ficava aqui no quarto de visita Daí um dia ela tava aqui de tarde Ela tava assistindo TV, vendo um negocinho de boa E eu, como sempre, madrugando Eu não fazia live na época, mas tava jogando até a madrugada Bateu umas três da manhã Três da manhã Eu desci pra pegar água Porque ela tomou minha garrafinha Daí eu fui descer pra tomar água Eu só ouvi... É que às vezes ela dormia no sofá Porque ela ficava com pinça de subir a escada E dormia no sofá assistindo TV Eu desci Eu desci E eu só ouvi De fundo Alguém assim Esteve Temando o meu nome Eu pensei É a minha bisa Não, não fechou o cu Não fechou o cu É a minha bisa Tranquilo Tipo... 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 Ah sim, tá ligado Chamando eu E era a voz da minha bisa Daí eu fui Peguei a água Voltei Daí que vem o porém Quando eu voltei Eu percebi Ela não tava lá embaixo No sofá Então ela subiu Pro quarto de visita Não tinha ninguém lá Daí eu subi Pro quarto de visita Não tinha ninguém lá Daí eu encontrei Com a minha mãe E eu perguntei Ô mãe Cadê a bisa? Ela foi pra casa De tarde já Tá só nós aqui em casa Eu ouvi no meu ouvido Alguém me chamando Agora meu cu fechou Agora meu cu fechou